Este é o dia Vamos alegrar e regozijar Este é o dia Este é o dia que fez o Senhor Este é o dia Este é o dia que fez o Senhor Vamos alegrar Vamos alegrar e regozijar E regozijar Este é o dia que fez o Senhor Vamos alegrar e regozijar Este é o dia Este é o dia que fez o Senhor Este é o dia que fez o Senhor Vamos alegrar e regozijar Esse é o dia, esse é o dia que fez o Senhor